Quero dar sequência aí ao meu último vídeo, onde eu mostrei imagens reais do furto de um carro Uno e mostrar a sequência dos fatos, o que realmente aconteceu. Vejam, por exemplo, essa tentativa de registro de BO, BO eletrônico, virtual. É uma das supostas facilidades aí que o governo do estado oferece aí no seu portal de segurança, da Secretaria de Segurança Pública. Como vocês podem ver, ele foi indeferido. Vejam a desculpinha esfarrapada. Não é possível o registro desta ocorrência através da internet? Como não, se eles oferecem o registro de furto de veículo? Continuando. Tendo em vista que, pelo que se depreende da narrativa do fato redida pelo declarante, este não caracteriza o tipo de crime escolhido ou ainda relata outro tipo de infração cujo registro não é permitido, blá, blá, blá. Ou seja, fizeram uma confusão enorme. Eu relatei um furto de veículo. A imagem é claríssima. O veículo estava parado. O sujeito chega, o ladrão chega, arromba a porta, ele abre a porta e sai com o veículo. Não usou violência, não usou ameaça. Ou seja, o proprietário não estava presente. Isso é furto. Essa é a definição de furto. E, simplesmente, a polícia indefere esse registro. Por quê? Porque ela está preocupada com as estatísticas. Então, ela impõe essa burocracia de ter que se dirigir à delegacia, com essas palavras lindas, falar que vai ser melhor avaliado pela autoridade de plantão. Dane-se a autoridade de plantão. Por quê? Porque eles querem que você fique lá quatro horas plantado, igual um idiota, sentado num banco duro lá, desconfortável, ouvindo os funcionários públicos lá da delegacia tomando café, falando piada, dando risada, enquanto você fica lá. Pra quê? O que você vai ganhar com aquilo? Não vai ganhar nada. Você vai fazer um B.O. pra nada. Pra coisa ficar esquecida aí nos ralos aí da burocracia estatal. Só que agora eu preciso explicar detalhadamente o que aconteceu depois que o carro foi furtado. Esse carro aí foi deixado em um bar próximo, na rua São Vicente. E por que ele foi deixado lá? Porque esse carro usava trava Mutilok. Uma trava de uma empresa israelense. Por isso que eu coloquei esse título. Mutilok 1, Polícia 0. A Mutilok, o mercado em si, dá um show aí de segurança, enquanto a polícia não. Então quem salvou realmente esse carro não foi a polícia. Foi o mercado. Foi a trava. Isso que dificultou o ladrão levar o carro. E pra quem não conhece essa trava Mutilok, ela é uma trava que fica enfiada no câmbio. Ou seja, você engata a ré, coloca a trava e o sujeito supostamente não vai conseguir engatar, por exemplo, a primeira marcha. Aí você se pergunta, como é que ele saiu com o carro então? Provavelmente ele forçou a trava pra engatar uma quarta e saiu de quarta. Deu algum jeito de acelerar e sair de quarta. É uma única explicação. A primeira, com certeza, ele não consegue engatar. E aí ele viu que não ia ter como ele levar muito longe, então desistiu e deixou o carro lá. E aí a polícia, como o carro foi recuperado, foi deixado lá, foi devolvido ao proprietário, a polícia encerra aquilo. Ela não se interessa mais por quem foi. Ou seja, eu tô prestando um serviço para o Estado de graça, porque eu não tô ganhando nada com isso. Tô fornecendo imagens e simplesmente a polícia não se interessa por isso. E aí agora que entra o tal do capitão da polícia militar do Estado de São Paulo, comandante da primeira companhia de polícia militar do 11º batalhão da polícia militar blá 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 em São Paulo. Ele postou uma mensagem no Facebook dizendo que contesta o conteúdo do vídeo, repudia qualquer agressão, ainda que verbal e defendendo a corporação, uma visão corporativista. E o pior, ele ficou ofendido e disse que trabalha há dois anos no policiamento da Bela Vista e, segundo ele, logrou o sucesso em combater todos os indicadores criminais. Agora, me faça um favor quem mora na Bela Vista, você concorda com o que esse capitão da polícia militar está falando? Claro que não. Só quem mora aqui na Bela Vista sabe como é um bairro, um antro de bandidos e ladrões de todo tipo. Essa que é a verdade, não o que ele está dizendo. E aí ele simplesmente convida para a reunião do Consegue, que é uma inutilidade enorme, outra burocracia ficar se reunindo lá. Para quê? Para ficar contando casos e esperando aí que a polícia vá ouvir as pessoas e vai tomar uma decisão e blá, blá, blá. E você consegue aí, tem há muito tempo aí e não resolve nada. Se adiantasse alguma coisa, hoje a situação seria maravilhosa e não é. E outra, é a polícia que tem que ir atrás das coisas, não é a gente que tem que perder tempo indo em reunião de Consegue e toda essa burocracia para ficar ajudando vocês. Esse serviço a gente nem sequer solicitou, o Estado enfia goela abaixo do cidadão, ainda arranca dinheiro para sustentar vocês, verdadeiros parasitas e vagabundos estatais. E a gente que tem que ficar participando desse teatro burocrático aí que vocês criam, falar que isso aí é exercício de cidadania, coisa nenhuma. Depois ele diz assim, mais para frente, pesquisei também todos os furtos de automóveis nessa rua em 2012 e não encontrei nada. Quer dizer, então essa rua aqui é linda, maravilhosa, não tem furto nenhum. Quer dizer que não aconteceu nada nessa rua. Então, ele tem uma visão esquizofrênica da realidade e ele acha que se não tiver registrado o furto, lá na delegacia, lá naquele seu paraíso burocrático, então não existe o furto. Então, isso aí comprova o que eu falei, a polícia só está preocupada com números e estatísticas, não com a realidade. Aí, mais para frente, é pior. Vejam a ignorância do sujeito. Não satisfeito, diligenciei pela rua toda na tarde de hoje e notei que as imagens não foram feitas no endereço mencionado pelo narrador do vídeo, o que aumentou a minha preocupação sobre o caso. Ou seja, ele não tem uma noção mínima espacial, uma noção básica de física. Qualquer idiota, qualquer ser humano que tenha um neurônio funcionando, ele vê as imagens e vê que foi feito a partir de uma câmera interna. Ou seja, de dentro do imóvel apontada para fora. Se o cara anda na rua e está procurando uma câmera externa e não vê e diz que as imagens não são dali, caramba, o que é adjetivo eu vou usar para definir um sujeito desses, né? E isso é um capitão da polícia militar, né? E eu começo aqui a desconfiar, quer dizer, se é que eu já não posso afirmar, né? Que o sujeito que está na polícia, quer dizer, deve ter problemas mentais graves. Porque não conseguir definir o ângulo de visão de uma câmera e ainda colocar sob suspeita as imagens que eu gerei e que eu estou de graça fazendo um favor para você, depois, tenho várias observações interessantes sobre o vídeo, principalmente no que tange ao comportamento das três pessoas que passam na rua estantes antes do suposto furto. Suposto, mas o furto é super claro, tá na imagem, tá muito claro. E as pessoas que passaram, eu falei no vídeo também, eles não conseguem entender, eu falei que o casal que passa de guarda-chuva na rua e provavelmente passa na rua de propósito, justamente para fugir das câmeras de segurança em vários imóveis aqui. É o rapaz, o homem que está com a mulher, é ele que volta para furtar o Uno. Então, é isso que está claríssimo a imagem. Então, qual é a sua observação interessante? Você descobriu o mundo agora? Depois, localizei registro da Polícia Militar tratando do vosso chamado para o telefone de emergência 190 competente em atendimento da vossa solicitação e principalmente a localização desse veículo verde 3 minutos após o horário registrado pela câmera de segurança. Ora, ora, como eu falei, ele foi localizado lá graças à trava Multiloc, que não porque a polícia é eficiente em atrás, não tem nada disso. Se não fosse essa trava Multiloc, o sujeito já teria levado esse carro para longe, talvez nunca mais seria achado, como acontece com muitos carros. Você acha que o sujeito vai furtar um carro sabendo que a polícia é eficiente? Ele furta justamente porque a polícia é ineficiente. Então, vejam como esse policial ignora completamente a realidade, tenta distorcer a realidade para se adaptar convenientemente aos fatos que ele gostaria que fossem verdade e que não são. Aí darei prosseguimento nas diligências e blá, 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 e depois se chama para o consegue de novo. Para quê? Eu não preciso de consegue. Quem tem internet, vocês não sabem usar internet, o sujeito é capaz de postar uma mensagem no Facebook e vai chamar para o consegue. Quer dizer, o sujeito está, no mínimo, talvez uns 30 anos atrasado, né? Achando que reunião de bairro de consegue vai resolver alguma coisa. Como eu falei, se resolvesse algo, né, seria uma maravilha. Então, por que não se usa a internet? Sabe usar o Facebook? Sabe usar o YouTube? Sabe usar e-mail? Então, pronto, usa esses meios. Não precisa de alguém perder tempo indo numa reunião chata e burocrática para ficar com blá, 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 e promessas vazias e furadas. Então, continuo na minha posição ferrenha de oposição ao estatismo e a esses burocratas, a esses funcionários públicos, tá? Não interessa se é policial, se é juiz, no fundo é tudo funcionário público ganhando dinheiro às nossas custas, baseado no roubo, porque o dinheiro que paga o salário desses sujeitos é baseado no roubo, sim, e roubo, o que eu estou chamando de roubo, vocês chamam de imposto. Imposto é roubo, é tirado a força dos nossos bolsos para alimentar esses parasitas, para depois eles virem debochar falando que a imagem não foi feita do imóvel ou que a imagem é falsa. Falsa? Porcaria nenhuma. Vai ter que engolir essa imagem e sempre que eu puder eu vou colocar quantas imagens forem, vou fazer quantas denúncias forem, doa quem doer, doa policial, doa governador, doa político, doa a qualquer um, não interessa, tá? Se você tiver humildade, você primeiro pede desculpa pelo seu completo fracasso na sua... o que você chama de serviço, né? Que eu acho uma ofensa chamar de serviço, mas... completo fracasso aí na sua função, que é prover segurança pública, né? Eu sei que nunca vai dar, mas já que você acredita nessa ficção, então eu só estou cobrando coerência, né? Então, como se explica, então? Um furto debaixo do seu nariz da área que você cuida e você não sabe de nada. E depois ainda tenta minimizar, dizendo que a polícia foi eficiente, sendo que é uma trava que, na verdade, fez o ladrão desistir. Ou seja, e aí? Sendo que eu fiquei sabendo, tá? Que o dono do carro chamou o policial que estava na rua e assim que avistou o sujeito saindo, né? Tranquilamente de guarda-chuva, depois de ter deixado o carro, e o policial simplesmente falou que não podia fazer nada. E aí? Vai averiguar isso? Não, não vai, né? Porque a corporação, ela tem que se proteger, ela só aceita elogios, não aceita críticas. Então eu vou continuar criticando e é sim um serviço de merda e contente-se com isso. Ponto final.